A entrega do espaço totalmente reformado foi realizada pelo prefeito Davi Almeida Ele reforçou o investimento na segurança para que a população possa aproveitar o lugar com tranquilidade e chamou a atenção para a prática esportiva no parque Nós queremos além do slackline, trabalhar também o parkour Isso aqui é um espaço de cultura urbana Aqui nós vamos trazer bandas para se apresentar, espaço cultural, de entretenimento, de esporte, de lazer E aqui nós temos a cultura urbana que é um pouco esquecida Mas tem a turma do patins, tem a turma do skate, da bike, o pessoal do slackline, o pessoal do parkour A própria pessoa da arte que vem para cá se apresentar Aqui também temos espaço para o grafite Tudo isso faz parte dessa pegada da prefeitura de integrar todas as artes E esse espaço ele representa exatamente isso A reforma envolveu serviços nas instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas e águas pluviais E também em banheiros, quiosques, anfiteatro, pistas e revestimentos Pinturas, além da instalação de sistemas de câmeras CFTV E execução de serviços complementares em algumas áreas Como playground, poço artesiano, academia ao ar livre e estação de tratamento de efluentes E a pista de skate Mudança aprovada pelos praticantes de esportes em Manaus Ah, está sendo muito bom, né? Legal ver que eles estão incentivando o esporte aqui no Amazonas E o skate também E está sendo maravilhoso essa noite aqui, está muito legal Ao todo, foram investidos na reforma desta etapa dos bilhares O valor de R$ 6.380.162,40 O Parque Municipal Ponte dos Bilhares está oficialmente aberto ao público Com funcionamento das 6 horas às 9 e meia da noite, todos os dias Nesta etapa, há dois pontos comerciais que também estarão à disposição da população